Eu fiz aneurantinho na beira da estrada Com meu amor, que é minha namorada É pra morar com ela, pra matar minha saudade E prender meu amor, minha paixão, a minha amada É pra morar com ela, pra matar minha saudade E prender meu amor, minha paixão, a minha amada Eu dou a minha vida por minha morena Ela é tão linda e também muito serena Eu dou a minha vida por minha morena Ela é tão linda e também muito serena O baile já começa, tá quase na hora Eu pego minha sapona e toco de madrugada Eu dou a minha vida por minha amada Eu dou a minha vida por minha amada Eu dou a minha vida por minha amada Eu dou a minha vida por minha amada